Música Aquilo que você dizia Nosso romance de tanto tempo Você desculpa o mundo no dia Esperando de pena de mim Eu chorava e você sorria Música O recado que eu lhe mandei Nem sequer você deu atenção Hoje pede para me voltar Contrariado respondo que não Meu amor tenho sofrido tanto Mas cheguei a esta confusão E você não nasceu para ser A rainha do meu coração Música Música A verdade ainda te amo Porque no mundo é querendo ver Porque meu coração é sincero E não sabe mentira me ver Que você hoje estoura por mim Pra seu choro remédio não tem Porque ainda toda hora chegou Tua vez eu chorar e cantei Música 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 Música